Bem-vindo ao canal do ET. Dessa vez vamos falar da capa protetora do motor. A capa protetora do motor fica nessa parte de baixo. Essa aqui. Ela tem um parafuso aqui embaixo. Aqui. Não, esse é o da outra capa. Vê se tem jeito de mostrar ali. Vou mostrar aqui. Esse aqui é o parafuso. A capa protetora é de cima e a capa protetora é de baixo. Aí prende com esse parafuso aqui. Além disso, ela é presa também do outro lado. Nesse parafuso. Não sei se tem jeito de mostrar pra você. Tem um parafuso ali. Então, meu dedo, tá vendo? E tem outro aqui. Essa aqui prende a de cima. Então, as duas ficam presas aqui. E ela é presa também por aqui. Pra você tirar, você tem que soltar essas duas... Essas duas porquinhas aqui. Aí tirando a porquinha sai o carburador. Tudo se conjunto ao carburador. Aí solta ali. Solta aqueles dois parafusos de lá. E sai a tampa. Só tem um problema. Você tem que colocar, mexer nisso. Primeiro. Aí depois colocar o... Cano de descarga. Porque senão fica a maior dificuldade. Tive que tirar de novo pra poder encaixar. Aí aproveitei e coloquei a capa também protetora da ventoinha. Ela tem esse parafuso e tem outro aqui embaixo. Bem aqui, ó. Vê se eu consigo. Aqui, ó. Segurei esse outro aqui. Aí aqui tem um parafusinho aqui. E o outro aqui só que tá quebrado. Eu colei. Deixando secar pra tampar essa partezinha aqui. Aí. Então não tem muito mistério, não.